Olá, paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia, nesse dia todo especial que o Senhor Deus fez para abençoar a tua vida, para abençoar a minha vida. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa. E no programa de hoje eu quero te convidar, eu estou assim com uma expectativa muito grande, estou muito feliz. A palavra de Deus assim muito tremenda, muito maravilhosa, você sabe que nós estamos dando sequência, estamos estudando o livro de 1 Coríntios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14 dessa carta de Paulo aos Coríntios e vamos falar sobre o tema Ordem e Decência no Culto. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e nós vamos com isso, aprender a cultuar ao Senhor da forma como Ele nos ensinou, da forma como a Bíblia nos ensina. E com isso nós vamos atrair mais a presença de Deus para os nossos cultos, vamos aprender a adorá-lo, vamos aprender a nos comportar corretamente na casa de Deus. E eu quero aí aumentar a tua expectativa para isso, porque muitas vezes a gente estuda a palavra e passa despercebido tantos detalhes que quando chega na hora do culto faz toda a diferença. Então convide pastores, convide líderes, convide dirigentes de congregações, se você conhece, coloca aí no grupo do teu WhatsApp, nos grupos que você conhece. Olha, o Abrindo a Bíblia já começou e tem um tema muito especial, muito importante hoje que vai fazer total diferença nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Tá bom? Eu conto com você com a sua divulgação. E o programa Abrindo a Bíblia, como você já sabe, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, essa igreja maravilhosa. E nós estamos nos preparando aí para um centenário, somos uma igreja praticamente centenária aqui no Amazonas, uma igreja abençoada. E eu aproveito para mandar um grande brejo, um grande abraço para você, que é pastor da nossa igreja, você é pastor de área, você é evangelista, você é obreiro do Senhor, você é membro de todas as áreas. Um forte abraço, muito obrigada pelo carinho de vocês. A você também de outras igrejas, em especial aos nossos pastores, pastor Jonatas Câmara, pastor Ana Lúcia Câmara, eles que tem dado total apoio a esse ministério. O Ministério Abrindo a Bíblia tem aberto as portas e tem dado cobertura espiritual para que nós possamos estar aqui na Rede Boas Novas, divulgando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia juntamente com você. E o programa também, ele vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. E eu quero te estimular, estimular você. Olha, a gente está aí no segundo semestre desse ano, não é? Não deixa para pensar em crescer, para pensar em metas, para pensar em objetivos, em sonhos, no final do ano somente não. Talvez assim, esse teu primeiro semestre tenha sido tão fraquinho, você está meio desmotivado, não é? Coloca a tua fé em ação, querido. Cresça, aprenda. E a Faculdade Boas Novas está aí como um presente de Deus para mim e para você, para nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa capacitação. Deus usa? Usa. Mas ele levanta também estruturas e pessoas para serem ferramenta de bênção nas nossas vidas. Eu falo isso porque eu sou estudante da Faculdade Boas Novas e eu falo isso com muita alegria, com muita gratidão no meu coração. E eu quero te convidar, quem sabe a gente não vai estudar juntos lá, não é? Eu sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas, mas a Faculdade Boas Novas possui cinco cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação. E no futuro, bem breve, estaremos aí, se Deus quiser, com cursos de mestrado, doutorado. E nós temos que seguir o exemplo do nosso pastor, o pastor Jonatas Câmara, ele que está fazendo mestrado, doutorado, que está aí se qualificando para ser ainda mais um pastor melhor, para ser ainda mais um pastor exemplar, como ele tem sido todo esse tempo. Então vamos seguir o exemplo do nosso pastor, vamos estudar. A Faculdade Boas Novas está à sua disposição. E falando de estudo, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus possui também o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, um lugar fantástico, abençoado e preparado por Deus, né, para receber o teu filho. Tá bom? Se você está à procura de um lugar onde, além do ensino secular, o teu filho vai aprender também princípios da palavra de Deus, o teu filho também vai ser estimulado a memorizar a palavra do Senhor, a estar num ambiente seguro, a estar num ambiente com pessoas capacitadas, preparadas, eu quero te apresentar o IEBN. Faça uma visita, ligue, se o teu filho já está estudando, tranquilo. Mas você que mora em Manaus, faz uma visita lá no IEBN, para você conhecer os professores, para você conhecer o clima dessa escola maravilhosa. E com certeza, ano que vem, uma vaga vai ser a do seu filho, com certeza, tá bom? Quero te estimular porque eles são parceiros do programa Abrindo a Bíblia. E outra parceira muito querida, especial, é a pastora Nelly Modas. Vamos aqui com o Bubba mostrar. Gente, olha que lindo, né? A gente vem fazer o programa Mais Feliz ainda. A gente, com uma roupa dessa aqui, a gente vai para a igreja mais feliz, a gente vai trabalhar mais feliz, a gente vai sair com o esposo mais feliz, mais animada. E essa roupa você encontra lá na Nelly Modas. Tá bom? Você que é aqui de Manaus, você pode ligar. Tá aí o contato da pastora Nelly, 9136-382. Você vai conhecer os lançamentos, as novidades que a pastora Nelly sempre está trazendo na loja. Tá bom? E eu sempre gosto de estimular os maridos, né? A fazer aquela surpresa. Não espera chegar o aniversário não, homem. Já se antecipa e faça alguma coisa aí. Invista na sua esposa, invista na sua mãe. Abençoe, né? Isso aí é muito maravilhoso. E você que nos acompanha de outros estados, você pode entrar na fanpage da Nelly Modas. Vai lá no Facebook e coloca Nelly Modas. E você vai também poder conhecer um pouco mais a respeito dessa loja. Loja abençoada. Loja que entende a importância de semear no reino de Deus. E falando de página, eu quero também te incentivar a entrar na página do programa Abrindo a Bíblia. A curtir, a comentar. A gente fica muito feliz com a sua participação. A gente ora, apresenta a Deus os seus pedidos de oração. A gente pode interagir. A gente se sente mais perto de você, não é? Então eu quero te incentivar a entrar no Facebook. A página do programa Abrindo a Bíblia. Curte a página, divulga a página. Ali você vai poder rever alguns programas que a pastora Raquel tem feito. A gente posta novamente os programas. A gente coloca as fotos. Fotos também de agendas da pastora. E você vai poder acompanhar um pouco mais de perto esse ministério que é tão abençoado e tão edificante. Lembrando do tema de hoje. Vamos dar sequência ao estudo. Hoje vamos estudar a carta de 1 Coríntios, o capítulo 14. E vamos aprender muita coisa a respeito de ordem e decência no culto. Como nós devemos cultuar ao Senhor. A tua igreja está assim meio fraquinha, pouca gente indo para a igreja. O culto está meio assim e tal. Quer dar uma melhorada? Quer dar uma melhorada? Substancial? Eu te convido a ficar comigo nessa uma hora aqui que estaremos juntos. Vamos estudar a Bíblia, vamos aprender. E muita coisa vai mudar, ok? A gente vai para o intervalo agora rapidinho. Não saia daí. Aproveita o intervalo e convida muitas pessoas para estarem ligadinhas conosco aqui no programa Abrindo a Bíblia. Eu volto já já. Muito bem, já começamos. Já estamos de volta aqui com o programa Abrindo a Bíblia. Eu estava aqui vendo esse tema tão maravilhoso que nós vamos estudar hoje. Louvo a Deus pela vida da pastora Raquel, que tem sido inspirada pelo Senhor para fazer esse estudo no livro de 1 Coríntios. Essa carta maravilhosa, onde com certeza nós estamos aprendendo muitas coisas. Eu tenho sido muito edificada, muito abençoada, tenho aprendido muito. E eu espero que você também aproveite essa oportunidade, esse direcionamento que o Espírito Santo de Deus deu à nossa querida pastora de estarmos estudando a Bíblia. Às vezes a gente vai ler a Bíblia e tem pessoas que não sabem nem por onde começar. E o programa Abrindo a Bíblia está aqui, convidando você para juntos nós abrirmos a palavra, nós estudarmos. Esse livro maravilhoso que está no Novo Testamento, uma carta de Paulo à Igreja de Coríntios. E nós vamos ler aqui alguns versículos e falar bastante a respeito desse capítulo. Aqui na minha Bíblia diz assim, o tema do capítulo 14. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Todo esse capítulo, ele fala, o apóstolo Paulo está trazendo orientações concernentes ao culto. Porque os crentes da Igreja de Coríntios estavam assim muito confusos. Estavam vivendo um novo tempo e estavam assim, indo por um caminho que era um caminho perigoso. E o apóstolo Paulo percebendo isso, escreveu essa carta trazendo orientações à Igreja de Coríntios. E essas orientações, elas servem para mim e para você hoje. Nós que frequentamos igreja, nós que pastoreamos igreja, nós que estamos ali envolvidos no culto. E o primeiro versículo diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui já tem algumas informações muito importantes para a gente. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo, segui o amor. E no programa anterior nós falamos a respeito do amor, que é um caminho sobremodo excelente. Se não tiver amor, não adianta falar em línguas estranhas. Se não tiver amor, não adianta ter os nove dons, ter todos os dons. Não adianta. Sem amor, nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que eu faça caridade, ainda que eu tenha dons, ainda que eu seja o cara. Agora, se eu não tiver amor, nada serei. Então o apóstolo continua o próximo capítulo falando, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os dons espirituais são necessários? São. Deus deixou para a gente, para a gente usar, para ser bênção. Nós precisamos procurar com zelo os dons e saber usar também esses dons com zelo. Em especial nós que pertencemos a igrejas que são pentecostais, que acreditam nisso, que têm as manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Mas nós precisamos fazer isso com ordem e decência e não com meninices. E nós vamos aprender isso nesse capítulo. Antes disso, eu quero ler aqui algumas coisas. Estava pesquisando a respeito do livro de 1 Coríntios, no capítulo 14. O culto cristão é um dos mais agradáveis e significativos momentos da vida da igreja. É o momento que a gente se reúne para louvar, para aprender a palavra, para ofertar ao Senhor, para oferecer a nossa gratidão ao Senhor. É interessante que aqui no Brasil nós usamos o termo culto, mas em vários países eles usam a palavra serviço, que na verdade é o significado de culto. O culto de adoração, o termo culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, significa servir, serviço. Referindo-se ao serviço sagrado oferecido a uma divindade. Então, o nosso culto que oferecemos a Deus é um serviço que nós prestamos a Deus. Que serviço? Nós estamos ali na igreja, estamos no culto para cultuar. E cultuar significa servir. Estamos ali para edificar a igreja, estamos ali para divulgar, para pregar a palavra de Deus. Estamos ali principalmente para adorar ao nosso Deus. para atrairmos a presença dEle, para bendizermos a presença dEle. E também para que possamos pregar o Evangelho, para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor. A principal pessoa do culto não é o pregador, não é o cantor, não é o grupo de louvor, não é a ornamentação da igreja, não é a programação litúrgica que foi preparada, não são os sorteios numa programação especial, não, sorteios, brindes, não, comida depois do culto, não, não é. Nada disso é o principal. O principal do culto é a pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente fica pensando, né, como é que tem sido o culto na sua igreja? Como é que tem sido os nossos cultos? Quem é a pessoa principal? Será que é aquele pregador de fora que vai pregar no culto? E a gente faz aquele barulhão, porque o pregador internacional, ou o cantor não sei de onde vai vir, e aí a igreja lota. A igreja lota por quê? Porque vai ter o pregador de fora, porque vai ter o ministro de fora, aquela pessoa conhecida, o cantor de fora. Agora, isso é uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer, de que no culto, no nosso serviço ao Senhor, quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para adorar a Jesus, para adorar a Deus, para adorar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o principal de tudo o que acontece no culto. Deve ser feito na intenção, no objetivo, né, de adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos prestar ao Senhor um culto racional. O que é um culto racional? É um culto da nossa razão, com a nossa inteligência. Não é um culto emocional. Qual é o contrário de razão? É a emoção. Então, quando a Bíblia nos ensina que o nosso culto tem que ser racional, é porque ele tem que ser com a nossa razão, com a nossa inteligência, e não com a nossa emoção. Quando nós fazemos por emoção, por sentimento, a gente fica meio, Maria vai com as outras, né? Se um está chorando, ah, eu choro também. Se um está fazendo, eu faço também. Não, nós temos que fazer com a nossa razão, com a nossa inteligência, com a nossa disposição, com a nossa decisão de adorar ao Senhor. Seja lendo a Bíblia, seja prestando atenção à mensagem, absorvendo aquilo, seja cantando, adorando, né? Tem até um termo que a maioria utiliza, e a gente tem que prestar atenção nisso, às vezes, eu vou assistir o culto. Como se o culto fosse um show, um espetáculo, um filme que está sendo exibido. Não, nós não vamos assistir ao culto, nós vamos cultuar, nós vamos servir a Deus. Olha que coisa tremenda, gente, que coisa maravilhosa. Se a gente está ali se arrumando, sabendo o que nós vamos fazer. Ah, eu vou assistir o culto. Não, eu vou adorar a Deus. Eu vou servir a Deus. Servir a Deus com o quê? Com a minha oferta, com o meu dízimo, com a minha fidelidade, com o meu tempo, com a minha vida, com o meu corpo. Tem pessoas que vão para a igreja assistir o culto, e aí fica ali. O Senhor está sendo adorado, a pessoa está ali. A pessoa, às vezes, está até cantando, abrindo a boca. Senhor, é bom, quão grande é o meu Deus. Mas não se expressa o culto ao Senhor, é o serviço ao Senhor. E esse serviço, ele não deve partir somente de quem está ali no púlpito. Do ministro de louvor, do ministério de louvor, do pastor, dos obreiros. Não, ele tem que ser coletivo. Ele tem que ser de toda a igreja. Não sei se você já viu algum vídeo, ou se na sua igreja já é desse jeito. E eu lembrei agora até da casa de oração, esse projeto maravilhoso. Quando nós estamos ali na casa de oração, Jesus é o centro de tudo. Quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos ministrando, quando estamos ali adorando, o povo está ali de olhos fechados, conectado com o Senhor. Ninguém está preocupado com a roupa do colega que está do lado, do irmão que está do outro lado. Ninguém está preocupado com outra coisa, senão a presença do Senhor. Em fechar os olhos, em levantar as mãos, em movimentar o teu corpo em adoração ao Senhor. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um adorador. E ele se expressava na presença do Senhor, com todo o ser dele, cantando, tocando, dançando, bailando. Com certeza movimentando as suas mãos, os seus braços, erguendo a sua cabeça, fechando os seus olhos, se movimentando. Como é que você cultua a Deus, querido? Como é que você serve ao Senhor? Você sai da sua casa para assistir um culto ou para cultuar? Você sai da sua casa já preparado para ofertar? Levando a sua oferta, tendo aquele zelo de levar o dízimo do Senhor. Não é o seu dízimo, é o dízimo do Senhor. Você se prepara para cultuar? Você se prepara para usar a melhor roupa que você tem? A melhor roupa que você tem? Ou será que esse zelo você só tem quando você vai ao shopping? Ou quando você vai a um aniversário? Não, mas é um aniversário aí. Tem que se arrumar de dinheiro e tal. É um casamento, tem que comprar uma roupa nova porque é um casamento. Casamento não pode repetir roupa. Tem essa cultura? E como é que está a nossa cultura quando nós vamos à casa do Senhor para servir a Ele? Para adorar a Ele? Ah, põe um chinelo qualquer. Põe essa roupa mesmo, tá bom. A gente vai para a igreja mesmo. A igreja é o melhor lugar onde nós podemos estar. Cultuar a Deus. Porque Ele é digno. Sabe, é interessante. A gente está falando, vai falar o programa inteiro hoje a respeito de ordem, decência no culto, né? E desse preparo como nós devemos cultuar ao Senhor. Para todo lugar que a gente sai, a gente sai preparado financeiramente. Se você vai comprar pão na padaria, você vai e leva o dinheiro. É verdade? Você leva o dinheiro do pão. Se você vai sair no centro, você leva o dinheiro do transporte. Você leva um dinheirinho para se descer de tomar uma água. Se você vai a um cinema, você leva o dinheiro do ingresso, leva o dinheiro da pipoca. E olha que a pipoca está cara, muito cara. Mais cara que o ingresso. Não é verdade? Mas muitos vão à casa do Senhor de qualquer jeito. Leva o dinheiro do lanche depois do culto, mas não levam uma oferta ao Deus que o criou. Ao Deus que essa pessoa diz que ama, que adora e que não consegue viver sem Ele. Interessante, não é? Hoje o Espírito Santo de Deus está nos levando, trazendo para nós uma palavra de entendimento, de orientação, de ensinamento. Para que nós possamos pensar de que forma nós estamos adorando ao Senhor. De que forma nós estamos nos comportando no nosso serviço ao Senhor, no nosso culto a Ele. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui. O versículo 2, o apóstolo Paulo começa a falar sobre uma situação que estava acontecendo na igreja de Coríntios, onde os irmãos estavam meio confusos. Porque com as manifestações do Espírito Santo, muita gente estava achando que aquilo era o principal, que aquilo era o mais importante. Veja só. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala os homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos falar aqui sobre esses dois dons. Um dom que o apóstolo Paulo está se referindo é o dom de línguas. Nós da Assembleia de Deus somos um povo pentecostal, acreditamos nisso. Somos na grande maioria batizados com o Espírito Santo, falamos em outras línguas, temos outros dons espirituais. E isso é maravilhoso. Só que nesse contexto aqui, o que estava havendo? A maioria queria falar em línguas. E findava que todo mundo falando em língua na igreja virava aquele barulhão, virava aquela confusão. Ninguém entendia ninguém. E sabe o que estava acontecendo? O povo estava indo para a igreja servir ao Senhor e aí ficava um falando para um lado, um falando para o outro, falando para o outro. E ninguém entendia nada. Porque quando nós falamos em línguas, só quem é edificado é quem fala. Nós somos edificados quando falamos em línguas estranhas? Somos. Pela presença de Deus, pela manifestação desse dom. Mas se nós não entendemos o que nós falamos, como que a igreja vai ser edificada? Se nós vamos, se nós estamos ali num momento coletivo de servir ao Senhor, um dos objetivos do culto é a edificação da igreja. E é interessante que tem muita gente que vai para o culto e se não tiver barulho, se não tiver língua estranha, se o pastor está pregando e não falar em línguas, aí ele, ai, o culto foi muito fraquinho hoje. Fraquinho, querido. A palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, é o momento mais importante do culto. Muito mais do que falar em línguas estranhas, do que chorar, do que gritar, do que rodar, do que cair. Nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo fala, ele diz como é que tem que ser. Ele fala assim, olha, eu quisera que todos vocês falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses. Por que que ele estava dizendo? Que o dom de profecia era superior dentro da igreja. Porque o dom de profecia, naquele momento, a pessoa está ali falando algo que vai edificar a igreja, algo que as outras pessoas vão entender o que está sendo dito. Entende isso? E quantas vezes a gente dá mais valor às línguas estranhas, né? Fale em línguas estranhas, todo mundo falando em línguas estranhas, ninguém entende nada, fica aquela confusão, o visitante pensa que está todo mundo doido dentro da igreja, porque ele não está entendendo nada, ele não está sendo edificado. Como é que ele vai se render ao Senhor, se ele não está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo? O apóstolo Paulo está aqui, no capítulo 14, ensinando a igreja como deveriam se comportar. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? O que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, se eu for lá na tua igreja, e se eu ficar só falando em línguas estranhas, o que vai adiantar? Tem gente que adora pregar assim, né? É uma frase em português e dez em línguas estranhas. É uma em português e dez em línguas estranhas. Mas não é dessa forma. Aqui o Senhor está nos ensinando como nós devemos agir. E como é que é que nós devemos agir? Nós devemos falar no nosso idioma, na grande maioria do tempo. Por quê? Para que haja edificação, para que haja entendimento, para que haja ensinamento, para que a igreja do Senhor cresça. Vamos mais para frente aqui nesse capítulo. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando a gente só fica preocupado em falar línguas estranhas, falar línguas estranhas, falar línguas estranhas, é como se a gente estivesse falando ao ar, porque a igreja não está sendo edificada. E isso traz aqui um sacode para a gente. Como é que nós estamos nos comportando no culto? Como é que nós estamos pregando? Você já pensou, se a gente chega aqui no programa Abrindo a Bíblia e começa a falar em línguas estranhas, é poder, é poder, é o sobrenatural. Sobrenatural para quê? Quem que está ganhando com isso? Quem que está ganhando com isso? Quem que está sendo edificado com isso? Quem que está sendo, tendo a sua vida transformada com isso e olhar alguém falando em línguas estranhas? Perceba aqui que o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Paulo e nem eu estamos dizendo que não é para falar em línguas. É para falar em línguas, é um dom do Espírito Santo, é maravilhoso, mas ele precisa ser utilizado com sabedoria, com ordem e com decência. Eu preciso chamar o intervalo agora, mas não saia daí que no próximo bloco a gente vai continuar esse assunto e tem muito mais para a gente aprender com a palavra do Senhor. De volta ao programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos falando no programa de hoje, estudando o capítulo 14 de 1 Coríntios com o tema Ordem e Decência no Culto. Estamos aprendendo coisas aqui maravilhosas que precisamos observar. O versículo 26 do capítulo 14 diz assim, Tudo que acontece num culto, num serviço deve adorar ao Senhor e edificar a igreja, ensinar a igreja, alimentar a igreja. Quer um exemplo? Se vai um ministério de louvor, às vezes com aquele som ali lá nas alturas, porque todos os músicos querem sobressair o seu instrumento. E fica aquela barulheira que a gente sai do culto com o ouvido doendo, sai meio moco do culto. Já aconteceu isso com você? Já, né? Com certeza. Eu também já fui em igreja e fiquei assim. E às vezes a gente não consegue entender o que a pessoa está cantando. Como é que eu vou ser edificada? E fica a igreja toda perdida ali com aquele barulhão. Tudo que acontece no culto precisa ser para a adoração ao Senhor, para a edificação da igreja. Quando um ministro de louvor está cantando, quando um músico está tocando, ele não está ali para mostrar a competência dele, a habilidade dele, o quanto ele sabe tocar, o quanto ele aprendeu notas novas, diferentes. Não, ele está ali, deve estar ali, para adorar ao Senhor e para ser instrumento de Deus para ministrar a igreja. Quando alguém vai ministrar a palavra do Senhor, ele não está ali para mostrar que ele sabe que ele... Não, ele está ali para adorar ao Senhor e para ser instrumento de Deus para a edificação da igreja. E quantas vezes a gente percebe, não é? Tanto grito, tanta línguas estranhas, tanto rodopeio, tanta coisa. E tudo isso, o foco dessas coisas, desse comportamento, não leva ao Senhor, não leva a Jesus. O foco de todas essas coisas leva à própria pessoa. É ou não é? Quando alguém chega e para tudo fala em línguas estranhas, o que essa pessoa está querendo demonstrar? Que é mais espiritual que o outro, que tem mais unção que o outro? Olha só o que o apóstolo Paulo ensina aqui a respeito. Você fala em línguas estranhas? Eu falo também, eu sou batizada com o Espírito Santo. E olha só o que ele diz. No caso, versículo 27 No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois. Quando muito, três. E isso sucessivamente, e que haja intérprete. Meu Deus! Uau! Quando nós falamos em línguas na igreja. Não pode ser aquele monte de gente falando em línguas e... Exceto se for uma coisa, uma reunião específica para aquilo. Mas um culto, os nossos cultos são públicos. Nós recebemos pessoas de fora. E principalmente, nós vamos na igreja para adorar a Deus e para aprendermos a sua palavra. Aí a palavra está sendo ministrada, mas o crente está ali e só quer falar em línguas estranhas. E aí vê o anjo subindo e descendo, e a espada de fogo, e a bola de fogo. O Senhor está nos ensinando, querido, como Ele quer ser adorado. A forma do culto não é a forma como o pastor, o presidente da igreja quer, é como Deus quer. Deus é o centro da igreja, Jesus é o centro da igreja. Jesus é o motivo pelo qual nós saímos da nossa casa para cultuar, para servir ao Senhor. E aí a gente para para avaliar como é que tem sido o culto na minha igreja, como é que tem sido o culto na tua igreja. Como é que tem sido o meu comportamento dentro da igreja. Será que eu vou para o culto naquela expectativa? Ai, eu vou para o culto. Meu Deus, ai, eu quero a unção de Deus, eu quero chorar, eu quero falar em línguas estranhas. Isso não é o principal, irmão. Irmã querida, não é. Eu falo isso com amor, com temor e tremor diante de Deus. Eu estava estudando essa palavra, o quanto o Espírito Santo falou comigo. Eu pude perceber o quanto nós estamos mudando o foco, como a igreja de Coríntios estava mudando. Querendo o sobrenatural, querendo o sobrenatural e aquilo que é a palavra de Deus, que é o alimento, que é o que nos transforma, que é o que nos liberta. Muitas vezes nós estamos desprezando isso. O pastor está ali, se esgoelando ali, pregando a palavra, ensinando a palavra. O povo está dormindo, não está prestando atenção, está se levantando, está indo no banheiro, está indo beber água. Sem reverência na casa do Senhor. Mas se chega alguém de fora falando em línguas e tal, e fazendo aqueles gestos, ai, daí o povo todo vibra, o povo todo chora. E muitas vezes nem presta atenção no que aquela pessoa está pregando. Nós precisamos ser como os crentes de Iberéia. Os crentes de Iberéia não ficavam ali chorando, falando em línguas de Iberéia, não. Eles ficavam atentos ouvindo a palavra e verificando se aquela palavra vinha de Deus. Se aquela palavra estava em concordância com as Escrituras Sagradas. Será que é assim que eu e você estamos nos comportando? Quando é o nosso pastor que prega, eu nem ligo. Quando vem alguém de fora, aí eu vou, daquele jeito. O pastor está pregando a palavra e eu não estou nem ligando. Mas se o pastor falar uma língua estranha, aí o meu Deus, o Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo já estava há muito tempo. Está conseguindo entender o que o Espírito Santo está trazendo? A iluminação, iluminando os nossos olhos nesse dia para a forma como nós devemos cultuar. É tudo com ordem de essência. O Senhor não se agrada de barulheira, de confusão. A igreja de Coríntios, nesse momento aqui que o apóstolo Paulo escreveu, estava confusa, cada um queria ser mais santarrão que o outro. Cada um queria gritar mais alto que o outro. E a igreja não estava crescendo em maturidade. Falar línguas estranhas não traz maturidade. O que traz maturidade para nós, o que traz maturidade para a igreja, é a palavra. Uma vez eu vi no Facebook uma figurinha ali, uma imagem, mostrava duas igrejas. Uma igreja estava escrita assim, revela nome, CPF, identidade, tal e tal. A outra, ensino da palavra. Aí na que tinha ensino da palavra, tinha três irmãos indo para a igreja, e naquela outra que tinha revelação, tinha uma multidão. Qual é a nossa motivação para irmos à casa do Senhor? Qual é o nosso critério para dizer que o culto foi bom ou foi ruim? Não existe culto bom e ruim. Existe eu estar ali para adorar ao Senhor ou eu estar ali para assistir um show? Culto é serviço. Culto é adoração. Quando nós vamos para o culto, todos nós temos que estar ali com esse objetivo. Para ofertarmos ao Senhor, para sermos gratos ao Senhor. Deixa eu achar aqui. Esse capítulo ali tem 40 versículos. A gente não vai ler todo. Em casa você lê depois com calma. Lê tudo. Todo o capítulo. Vai lendo, estudando. E tem uma parte aqui que fala que nós não devemos ser meninos. Que nós não devemos ser meninos na nossa adoração. Está aqui, olha. O versículo 20. Abre aí a Bíblia se você tiver. Irmãos, não sejais meninos no juízo. O que ele estava querendo dizer? O que significa menino aqui nesse contexto? Significa crente imaturo. Crente infantil. Crente que só quer emoção. Se ele foi para o culto e chorou, o culto foi bom. Se não chorou, querido, teve a palavra de Deus? Comemore. Você saiu dali alimentado. Se você não se alimentou, foi porque você não quis. É igual ir em um restaurante e não comer. Está ali o banquete. A palavra de Deus foi ensinada. A palavra de Deus foi pregada. Ah, mas o pastor nem falou em línguas estranhas. Não tem problema. Mas se o pastor pregou a palavra. É isso que importa. Porque os dois objetivos. Vamos falar os três. Os três objetivos principais de um culto. Vamos aprender. Quais são? Primeiro, adorar ao Senhor. E essa adoração não é responsabilidade do ministério de louvor. Não é responsabilidade do pastor ou do dirigente. A adoração é responsabilidade minha e sua. Como crentes. Como filhos de Deus. Nós vamos para a igreja. E nós precisamos entender que a gente vai ali para adorar ao Senhor. Para adorar a Jesus pelo sacrifício da cruz. Pela bênção da salvação. Pela bênção da graça. Que nós não merecemos. Qual é o segundo, pastor? Se você puder, anote, querido. Para você não esquecer. Anote no próximo culto. Vá com o posicionamento correto. Que nós estamos aprendendo aqui na palavra. Se empolgue com isso. Isso aqui não é uma palavra qualquer. Isso aqui muda. Quando nós aprendermos a cultuar ao Senhor. O que vai acontecer na tua vida? Não vai mais existir culto frio para você. Não vai mais existir culto vazio para você. Que você vai entrar e sair do mesmo jeito. Não vai mais haver igreja vazia. Porque nós vamos aprender a atrair a presença do Senhor. Atrair a presença do Espírito Santo de Deus. E os milagres serão uma consequência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre não é mais importante do que Deus. Pode não ter o milagre. Mas se o Senhor está ali. O culto é maravilhoso. É tremendo. É espetacular. É fantástico. Porque nós estamos ali na presença do Senhor. O problema é que a gente muitas vezes vai só querendo que Deus faça. Como se nós não fôssemos o servo. Tem muito crente que fala, eu sou servo de Deus. Mas na verdade ele age como se Deus fosse servo dele. Ele quer ir para a igreja e ele imagina. Que o fogo vai descer e o anjo vai subir e o anjo vai descer e tal. Não é da forma como nós queremos. Deus é o Senhor. O culto deve ser norteado para o Senhor. Então, os três. Vamos lá. O primeiro é adorar ao Senhor. O segundo, edificar a igreja. Como se edifica a igreja? Ensinando a palavra. Ensinando a adorar. Sabe? Muitas vezes nos cultos a gente coloca canções, músicas. Será que no culto da tua igreja? Você já parou para prestar atenção? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Que grande é um mistério, viu? Mas não sai da bênção não. As canções que são cantadas falam de Deus? Falam de Jesus? Ou só falam do homem de branco? Ou só falam que você vai vencer, vai vencer, vai vencer? O homem não é o centro do culto. Deus é o centro do culto. Entendeu? É muito bom cantar um hino. Meu irmão, você vai vencer. Deus é contigo. Deus te escolheu. Aleluia. Mas não é o principal. O principal é adorar. É dizer, Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és maravilhoso. Senhor, tu és lindo. Tu és santo. Poderoso Deus. Está entendendo? Qual é o repertório que você tem escolhido para adorar o Senhor? Então vamos lá mais uma vez. Primeiro motivo, a adoração ao Senhor. Deus é o centro de toda a programação que acontece no culto. Deus é o centro de tudo. Segunda coisa, edificação da igreja. E a edificação, ela acontece quando nós aprendemos a palavra do Senhor. O novo nascimento só acontece quando nós aprendemos a palavra do Senhor. Você pode ter os nove dons. Se você não tiver a palavra do Senhor, se você não tiver o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo, você não nasceu de novo. E não vai adiantar ter barulho. Tem que ter edificação. E o terceiro objetivo é que aqueles que não conhecem a Deus, passem a conhecê-lo. Então, o culto, ele deve ser feito com ordem e com decência. Quando eu falo assim, eu falo calmo. Mas não é que, ai, ninguém pode dar um glória a Deus mais alto. Não, não é isso. Tem os momentos certos. Tem os momentos. Mas não pode ser ao bel prazer. De pessoas que possuem um dom e muitas vezes atrapalham o culto. E muitas vezes fica aquela confusão que ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Entendeu? E o apóstolo Paulo fala, olha aqui, olha. Quem fala em línguas estranhas tem que ser dois. No máximo três falando em línguas estranhas. E que haja intérprete. Porque se não houver interpretação, não há edificação da igreja. E se não há intérprete, fica calado ou fala baixinho. Porque a línguas estranhas só edifica quem fala. E quando há profeta, é um por vez. Não pode ser aquela coisa bagunçada. Você vai ler aqui o restante da palavra. Eu sei que o relógio aqui é cruel. Ele passa muito rápido. Olha aqui. O versículo 32 diz assim. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E tem gente que é menino, como está aqui no 20. Dizendo, olha, irmãos, não sejais meninos. Ah, Deus te deu ali um comando. Mas Deus falou que é para ser agora? Deus falou que é para ser desse jeito? Foi Deus mesmo que falou? Todas essas coisas nós precisamos observar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando um profeta se levanta, que a profecia seja julgada. É. Se aquilo é de Deus ou não. Até a própria administração da palavra tem que ser analisada. Está de acordo com o que a Bíblia diz? Ou é simplesmente uma palavra que aquela pessoa acha que é daquela forma? Quantas heresias, quantas coisas erradas, quantas coisas que Deus não mandou estão sendo ensinadas nos púlpitos das igrejas? Pastor, e agora como é que eu vou saber? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. E é o que nós estamos fazendo aqui. Como está sendo libertador, como está sendo tremendo essa palavra para o meu coração. Eu quero declarar que o nosso culto nunca mais será o mesmo, porque o Senhor está abrindo o nosso entendimento quanto a forma que deve acontecer o culto. Quanto a forma que nós devemos cultuá-lo. A gente já está quase terminando, mas eu quero dar uma paradinha aqui no versículo 34, que diz assim. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Algumas pessoas têm interpretado erroneamente esse texto, como se a mulher não pudesse falar na igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para um grupo específico de mulheres. Eu busquei aqui algumas informações a respeito disso. Olha, nesse contexto, Paulo tratava de um culto confuso, a igreja estava naquela confusão, a igreja não estava sendo edificada, não estava tendo sabedoria para utilizar os dons, essas ferramentas do Espírito Santo. E o culto confuso que estava sendo prestado a Deus na igreja de Coríntios por causa de um exercício incorreto dos dons. E aqui são vários os problemas. É nesse contexto que Paulo parece trabalhar um problema existente ali na igreja de Coríntios, que envolve algumas mulheres. Tanto é que em outra parte do texto, Paulo diz bem assim, se porém, aliás, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Tá, eu quero a primeira parte. Esse daqui está em 1 Coríntios 11, 5. É só para a gente entender. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. O que isso significa? Que a mulher tinha vez, sim, no culto. Que a mulher podia participar e devia participar ativamente. Essa palavra aqui foi direcionada a um grupo específico daquela igreja. Com certeza essas mulheres aqui estavam atrapalhando o culto. E tem gente que atrapalha o culto mesmo, ou não tem? Você já viu isso na sua igreja? Gente que quer chamar mais atenção. Gente que conversa. Gente que quer chamar atenção para si. Enfim, gente que não tem reverência na casa do Senhor. Então, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo. O que a gente sabe? Paulo estava falando a um grupo específico de mulheres. E poderia ser um grupo de homens também. E poderia ser um grupo de qualquer gênero, de qualquer idade. Qualquer pessoa que atrapalhe o culto, essa pessoa deve ser corrigida. E ela deve ser ensinada. Se você está atrapalhando o culto, fique calado. Fique na sua. E de preferência, nós devemos nos calar mesmo. Sabe por quê? Olha, na hora da ministração. Na hora da ministração, quando tem muito barulho, quando tem muito língua estranha, quando tem muita... A gente não aprende. Como é que a gente vai ouvir? Como é que a gente vai aprender se a gente não ouvir? Como é que a gente vai ouvir se a gente está ali falando em línguas e está naquele momento, naquele êxtase espiritual? O momento da palavra é sagrado. E nós devemos ter atenção. Então, querido, querida, com muito amor, o Espírito Santo ministra na nossa vida nesse dia, nos ensinando. O culto é para ele. E é ele quem define as regras. O culto deve ser com ordem e com decência. Pode ter língua estranha? Deve. Pode ter profecia? Deve. A manifestação dos dons deve, mas com ordem e com decência. E nada que chame a atenção da igreja para uma pessoa, para o profeta, para a profetisa, para a mulher de Deus. Olha o vaso. Tem igrejas que se o irmão que é usado não estiver, a pessoa já fica triste ali achando que Deus não vai se manifestar. O centro do culto, o principal de um culto, deve nortear a presença de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo. E tudo o que acontece deve convergir para glorificar a Ele, para edificar a igreja e para que os visitantes entendam e aprendam a palavra. Porque quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Então, vamos fazer o culto melhor, vamos servir ao Senhor de forma melhor, vamos servi-lo conforme a sua palavra ensina. Amém? Que essa palavra inunde o teu coração, assim como inundou o meu coração. E nós iremos fazer culto da forma como agrada ao Senhor. As nossas igrejas serão cheias do Espírito Santo. As nossas igrejas serão edificadas. Nós seremos uma igreja madura e não menina. E nós cresceremos em qualidade, em quantidade. As nossas igrejas estarão repletas de pessoas. Porque nós vamos fazer. Obedecendo ao Senhor. Cultuando a Ele. Da forma como Ele nos ensina. Amém? A gente vai para o intervalo agora rapidinho. No próximo bloco, vamos ler as participações da internet e também do telefone. Volto já. Estamos de volta e vamos aqui comentar o máximo de participações possíveis. Estou muito feliz com a sua participação. Vamos começar aqui pela fanpage do programa. O Pedro Paulo faz aqui um pedido de oração por Portas de Emprego. O nome dele é Pedro Paulo Lourenço Batista, do bairro de São Francisco, aqui de Manaus. Amém, querido Senhor. Te abençoe. Obrigada pela sua participação. A Lidiane diz, linda, amo ouvir sua mensagem. Quero pedir oração por minha vida emocional, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Amém, Lidiane. Nós estamos orando por você, tá bom, querida? A Isane Moreno, beijo Isane, você sempre participa, né? A gente fica muito feliz. Ela fala aqui que está aprendendo muito do Senhor. Maravilha. Nós todas estamos aprendendo. E o Fernando Vieira, ele fala aqui, bom dia, pastor. Estou no trabalho, não posso ver, mas estou compartilhando. E ele faz aqui um elogio. Obrigada, Fernando. E a gente vai postar futuramente essa ministração no Facebook, para que você possa, você que não pôde assistir, você possa também ser abençoado. O José Carlos Pinheiro fala aqui que já estou assistindo. Que maravilha que você estava assistindo o programa. Edmar Braga, bom dia, estou ligada no programa. Fala, Deus. Palavra edificante. Um abraço para o meu pastor Cláudio Rebouça. Está aqui, está dado o recado. Obrigada pela sua participação, Edmar. A Sandy Brígida, do Rio de Janeiro, em Paciência Campo Grande. Ela falou que o look da Nelly Modas ficou muito elegante. Obrigada, querida. Ela disse que gostaria de morar próximo também para desfrutar dessa loja, né? Que bom. Achei muito prudente e propício da continuação ao ensinamento dessa carta. Louva o Senhor pela vida da pastora Raquel e por essa emissora. E que Deus continue abençoando a sua vida e família. Amém. Obrigada, querida. Ela fala que há algum tempo estava profundamente, psicologicamente transtornada. E através desse programa, Deus tem transformado a sua vida. Que maravilha. Que maravilha. A Emily Souza aqui também está dando um bom dia para todos nós aqui do programa. Eita, que esse relógio corre. Francisca Rocha, glória a Deus. Tema abençoado de Deus. Que maravilha. Precisamos aprender de Deus, né, Francisca? É verdade. Manda um abraço para a linda mãezinha Estacila. A Tassila mora no bairro Cidade de Deus. Tem 90 anos. Não perde o programa. Manda a Tassila um beijo no seu coração. Obrigada pela sua companhia. A irmã Heber, minha discípula lá da área 139. Um beijo. Obrigada, querida, por estar aqui também compartilhando, assistindo. E com certeza intercedendo por este programa. Obrigada pela sua participação. Pastor Ademar Cordeiro também está aqui participando. A Maria Ridete também, gente. Muitas participações. Muitas participações pelo telefone. Hoje eu priorizei as participações pela fanpage. Mas nós vamos orar agora em concordância. Como uma igreja madura. Como uma igreja sábia que está aprendendo a palavra do Senhor. Vamos lá? Pai, nós oramos como igreja. Crendo nas tuas promessas, Senhor. Eu te apresento cada pedido de oração. Por saúde, por restauração, por porta de emprego. Senhor, tu és o Deus que prometeste vida em abundância, Senhor. Uma vida plena. E eu ministro isso na vida dos meus irmãos. E te peço que as tuas mãos estejam estendidas para cada pessoa, Senhor. Que ligou, que assistiu, que compartilhou, que curtiu, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Como igreja, nós assim oramos e te agradecemos. Em poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta.